Aquela mansão da rua de cima A qual pertencia uma milionária Por ter enganado seu próprio amante Daquela mansão se tornou proprietária Coitado perdeu para ela seu bem Ficou sem ninguém no mundo da lua Por não ter parente e nenhum abrigo Tornou-se andaril e pingulso de rua E mulher vulgar passou a madame Mas sua beleza com o tempo pintou Só não tirou a ilusão e a vaidade Que um novo amor um dia encontrou Um moço novo, muito inteligente E tão loucamente ela se apaixonou Por grandes interesses em suas fantasias Tudo que ele dizia ela acreditou Ficou iludida por falsas promessas Acabou vendendo aquela mansão Mas tudo mudou quando ele pegou Aquele dinheiro em suas mãos Aquele castelo que a prometia Viu desmoronando e caindo ao chão Cês sabem seu rumo da noite para o dia E deixando ela na solidão Aquele velho pingulso de rua Dali um dia desapareceu Ficaram sabendo que encontrou seu filho De outra mulher que uns tempos viveu Pra outra cidade dali bem distante Um bom conforto lhe ofereceu Com sua família e um abrigo Com sua família e um abrigo Deixou do seu vício e nunca mais bebeu Agora é ela que vive bebendo Pra fogo ao desgosto do que aconteceu Sozinha na vida vive pagando Pagando o erro que cometeu Por acreditar em um falso amor O que ela fez ela recebeu O moço é filho daquele pingulso Que por vingança o golpe ele deu Música Música Legenda Adriana Zanotto